E uma história absurda foi registrada ontem em Arassatuba. Olha só isso, gente. Um pai chegou a uma escola infantil na Vila Industrial pra buscar o filho, mas a criança não estava lá. O menino tinha sido levado por um desconhecido. A creche tem muros altos e é monitorada por câmeras. Mas a suposta proteção não impediu que a criança de apenas 3 anos fosse retirada de lá por um desconhecido da família. Este áudio retrata o desespero da mãe. Pelo amor de Deus, se alguém puder postar em tudo, Facebook, uma foto do Davi. Ele sumiu da escola, um cara catou ele aqui de dentro. E ele foi com o cara, posta no Facebook, posta em tudo, foto dele, pelo amor de Deus. Fala que ele sumiu, que cataram ele de dentro da escola. E parece que a pessoa chama Rubens. O menino estuda na escola desde o berçário. É o pai quem costuma buscar a criança todos os dias aqui na escola. Mas dessa vez, para surpresa, quando ele chegou, o menino já não estava mais. Ele foi retirado minutos antes por um homem que não é conhecido da família. E tudo com a autorização de um funcionário. Esta imagem mostra a criança sendo levada por um homem. Ele passa tranquilamente pela calçada com a criança no colo. A cena foi registrada pela câmera de monitoramento deste supermercado, que fica ao lado da creche. O menino foi localizado quase duas horas depois. Ele estava na casa do homem que o buscou na escola. Segundo testemunhas, esse suspeito teria deficiência intelectual. E foi à creche para buscar um sobrinho, que tem o mesmo nome, e não percebeu que pegou a criança errada. Foi uma vizinha que viu o menino na casa dele e chamou a polícia. O homem e os funcionários da creche foram levados para a delegacia e prestaram depoimentos. O pai do menino relatou o momento de angústia que a família viveu. Na hora eu pensei que alguém tinha pegado por engano e que ia ver que não era criança e ia trazer de volta na escola. Aí eu dei um tempo lá e esperei. Aí eu vi que estava passando a hora e não chegava ninguém. Onde foi dando desespero, né? Porque depois veio um monte de coisa na nossa cabeça, né? E agora, seu filho, só carinho, né? Para poder... Ah, é, agora só carinho só, né? Ficar bastante tempo perto dele aí agora. E agradecer a Deus, né? Que não tenha acontecido nada de pior. A gente vai esperar esfriar a cabeça aí e ver certinho como que a gente vai fazer, né? Mas eu acho que pelo menos essa semana aí ele vai ficar com a gente, né? Perdeu confiança. Ah, perde, né? Não perde porque a gente não está falando de bem material, a gente está falando de um ser humano, né? Uma criança, ainda mais quando é filho da gente. A mãe está inconformada com o fato da creche ter autorizado alguém retirar a criança sem autorização. Falou que chegou lá e falou Davi e Guilherme. E o que você acha? Assim diz a escola. Eu acho muito improvável, muito improvável ter chegado lá e falado, vim buscar o Davi e Guilherme. E outra, mesmo se chegasse falando, o certo seria eles me ligar, entrar em contato comigo e perguntar se poderia autorizar a saída dele ou não. Para que então tem aquele papel que a gente preenche na escola? A das pessoas que pode retirar uma criança na escola. É uma sensação horrível de desespero, de impotência. A gente só pensa, querendo ou não, Deus me livre, mas a gente só pensa no pior. Só no pior, eu só queria encontrar ele, eu clamava a Deus, pedia a Deus as forças e que ele me trouxesse o Davi bem, como eu tinha deixado ele na escola. Deus me livre, não quero passar isso nunca mais na minha vida e não desejar ninguém. Nossa, a gente pode imaginar, né? O desespero dessa família, mas que despreparo também, né? Dessa creche. Meu Deus, como ela disse, bem provável que ele tenha dito o nome completo do menino, né? Os dois nomes, mas ainda que fosse muita irresponsabilidade, gente, isso não pode acontecer, jamais. Que bom então que a criança já está em casa de novo, né? Pelo menos isso. E ontem à noite, né? Enquanto a família da criança ainda estava na delegacia, a Prefeitura de Arasatuba enviou uma nota. O documento afirma que a Secretaria de Educação já deu os primeiros passos para averiguar a falha e apurar todo o acontecimento. Também diz que se solidariza pela tensão vivida pela família.